Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Boa noite a todos. Se pode dar boa noite, né? Mais um jogo do Botafogo confuso com eu e já arbitragem. E é o time que o Botafogo montou, né? É o time, o Eduardo Freeland vai lá, reclama da arbitragem. Cara, é vocês que quiserem entrar no Botafogo. É vocês que montaram esse elenco. É vocês que colocaram o Marcelo Chamusca. É vocês que trouxeram o Ricardinho. É vocês que venderam o PV. Vocês fizeram tudo isso. Será que a torcida é burra? Não acho que não. A torcida não é burra. Cara, se você quer subir, quanto que vai... Gente, olha pra mim, cara. Quanto vocês acham que não subir pra série A custa? Muito mais do que vocês pegaram com o PV. O Chamusca. Chamusca. As coletivas dele é bizarra. É isso de treinador que vocês não tem opção. Vocês são o atraso do Botafogo. Vocês são a destruição do Botafogo. Vinícius Assunção tem a cara de pau de falar que não vai vender por Maria Mola. Nem sei a palavra direito. E duas paçotas. E vendeu. E agora? Pegue desculpa por ser mentiroso. Não pede. Porque falou que não ia vender e vendeu. É uma vergonha. Mais um jogo vergonhoso. Mais um jogo medonho. Mais um jogo que é carfado pela CBF e vão lá tomar cafezinho. Porque vocês não tem pulso. Vocês são medrosos. Vocês estão por status. Vocês vivem de Botafogo por status. Vocês não trabalham. Mostra a foto aí de vocês trabalhando 24 horas por dia. Pra tirar o Botafogo dessa situação. Vocês só contratam jogadores com facilidade de mercado. Aí vai ficar com chamusca até quando? Quando não tiver mais chance de subir. Porque o torcedor botafoguense já está se preparando pro pior. Ele já está se preparando pro pior. Porque tem amadores. Vocês são amadores. Vocês são amadores. Vocês destruíram o Botafogo. Vocês não têm ambição. Vocês não amam o clube como nós torcedores amamos. Vocês são uma vergonha. Vivem por status. Que status é esse de comandar o Botafogo? Larga o osso. Aí amanhã vai falar de SA pra gente esquecer. Larga o osso. Pede renúncia. Não consegue administrar. Pô, é muito difícil. Tenha hombridade. E saia do Botafogo vocês. Leva a chamusca. Leva o Eduardo Frila. Leva a do César Melo. Leva o Vinícius Assunção. Vocês são uma vergonha. São vergonhosos. É isso. Não tem o que falar. Ah, o gol entrou. Cara, os caras não têm pulso na CBF. Os caras... O árbitro... O bandeirinho vai estar escalado na próxima rodada. Por que vocês não têm pulso? Nas vezes que vocês vão lá, vocês tomam café. É uma vergonha. Estraga com o sábado do torcedor. Quem sofre é a gente. Ele lá não. Deu no bolso. Montar um elenco furreca. Um elenco furreca. Um elenco furreca. Que não sabe colocar a bola na rede. Quem sofre é o torcedor. Desculpa o desabafo. Mas é um desabafo de torcedor. E eu sei que vocês vão me entender. Porque vocês estão sentindo também. Essa mesma frustração que eu. Valeu. E até o próximo vídeo.